20 adolescentes foram empossados como membros fundadores da Academia Sailandense de Letras Mirim. Eles têm entre 8 e 16 anos e foram indicados por se destacarem nas atividades escolares e ainda fizeram uma redação, que foi aprovada por uma comissão julgadora, formada por escritores locais. Ainda surpresos, eles não conseguem esconder que ficaram felizes com a ideia. Quando eu soube que eu fui classificada, eu me senti com uma grande emoção, porque é uma honra tão grande que eu não consigo nem falar direito. É uma coisa que vem com muita alegria para mim, uma das melhores coisas que aconteceu para mim.